A série da Netflix Harry e Meghan, que mostra a vida do casal após deixar o Reino Unido e abdicar de seu papel na cúpula da realeza britânica, voltou a incendiar as discussões sobre a família real. Eu sou Julia Granke, da BBC News Brasil, e neste vídeo eu trago quatro revelações da série documental. A primeira é o relato de fardo emocional. Meghan conta ter pensado em suicídio por conta da pressão e do cerco que sofreu por parte da imprensa. O casal diz que paparazzi faziam cercos de helicóptero, barcos e carros na casa que Harry e Meghan ocuparam no Canadá, na tentativa de obterem imagens íntimas do casal. Meghan disse que pensava, entre aspas, "...tudo isso vai parar se eu não estiver aqui". Ela também ganhou na justiça um processo contra o jornal britânico Mail on Sunday, que publicou uma carta dela escrita para o pai. O casal argumenta que o estresse do processo judicial teria contribuído para Meghan sofrer um aborto espontâneo em julho de 2020. Eles dizem que tentaram obter ajuda psicológica para Meghan, mas isso teria sido vetado pelo Palácio de Buckingham, que até o momento em que eu gravo esse vídeo não fez comentário sobre o documentário da Netflix. Harry argumenta que o fato de Meghan ser de origem racial mista fez com que ela sofresse racismo e um escrutínio muito maior. Harry acha que a família real encara essa pressão externa como um rito de passagem enfrentado por quem se casa com integrantes da realeza. O próprio príncipe disse que não estava preparado para ajudar Meghan porque havia sido treinado para se preocupar menos com saúde mental e mais com o que as pessoas pensam. O documentário também traz mais detalhes sobre a relação entre Harry e o irmão, o príncipe William, que é o próximo na linha de sucessão ao trono britânico. Harry conta que, durante uma reunião em 2020 para discutir que papel ele e Meghan teriam na família real, ouviu gritos e berros de William. A cena teria sido assistida pela rainha Elizabeth II e pelo pai deles, Charles, o atual rei. A descrição é um pouco vaga. Harry não explica o que teria levado William aos gritos. E só temos o lado de Harry na história, porque William não comentou o episódio publicamente. Mas o documentário confirma que a relação entre os dois irmãos ficou bastante abalada. Harry também acusa a equipe de William de supostamente vazar histórias para a imprensa, algo que Harry diz que ele e William haviam prometido nunca fazer um contra o outro. Harry traça paralelos entre a vida dele e a da mãe, a princesa Diana, que também foi alvo de escrutínio intenso e morreu em um acidente de carro em 1997, ao fugir dos paparazzi. Harry diz que mulheres que se casam com integrantes da família real são submetidas a muita dor e sofrimento, e ele não queria que a história se repetisse com Meghan, e uma aparente referência ao fim trágico da sua mãe. Harry, que é o quinto na linha de sucessão ao trono, diz que enxerga muitos traços de Diana e Meghan, como compaixão e empatia. E Harry diz que ele próprio puxou a mãe, porque toma decisões com o coração e não com a cabeça. O documentário traz várias menções a disputas internas na família real. Harry diz que há, entre aspas, jogo sujo de vazamento de histórias à imprensa ou de notícias plantadas por um membro da realeza para prejudicar o outro. De novo, ele não cita nomes. Segundo Harry, algumas pessoas da família real ficaram irritadas por Meghan estar, entre aspas, roubando os holofotes e se destacando entre as pessoas acostumadas a isso desde o berço. Sobre a decisão de abandonar suas funções na família real, Harry se ressente de que essa escolha tenha sido atribuída a Meghan e não a ele. Nas palavras dele, é machista e previsível que uma mulher seja usada como bode expiatório, mas que a decisão de se afastar da realeza foi dele próprio. E quais as reações do documentário até agora? Sean Cooglan, repórter da família real da BBC, diz que, assim como Harry e Meghan são um casal que divide opiniões no Reino Unido, o mesmo tem acontecido com as revelações na Netflix. Admiradores de Harry e Meghan veem na história uma tentativa de um casal apaixonado de encontrar sua verdadeira identidade dentro de uma instituição ultrapassada e fria, com traços de racismo. Críticos acham que eles estão deliberadamente prejudicando a monarquia. Ou que os problemas de um casal tão social e economicamente privilegiado não deveriam receber tanta atenção. Mas o repórter da BBC acha que o episódio evidencia uma oportunidade perdida pela família real britânica. Depois de um casamento de contos de fada em 2018, Harry e Meghan poderiam ter sido um ativo útil para uma instituição que tenta se mostrar mais antenada com os tempos atuais. Por hoje eu fico por aqui. Obrigada pela audiência e até a próxima! Tchau! 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 Tchau!